Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu também sim, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela saúde, por todos os dias eles nos dão a oportunidade de acordar cedo e viver mais um dia, trabalhar, eu estudo, né, gravo vídeos aqui pro YouTube, pras outras redes sociais. Quero agradecer a Deus no fundo do meu coração também, por dar a oportunidade de estar realizando o meu sonho, né, de pegar uma câmera todos os dias e vir aqui conversar com vocês, né, mostrar o nosso dia a dia aqui na fazenda. Hoje é um vídeo muito legal, mas antes já vai deixando seu like, se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, me segue nas outras redes sociais, que é o Instagram Camille Moto Oficial, Facebook Camille Moto e Família na Roça, também temos o TikTok Camille Moto Oficial e o Kawaii Camille Moto Oficial. Tá tudo aparecendo aqui na tela pra vocês ir lá e nos seguir e também tá na descrição do vídeo os links pra ser mais fácil vocês ir lá e também seguir a gente. E se você já me segue no Instagram, mas não participa do nosso canal de transmissão, é super fácil participar, eu vou te ensinar. Basicamente vocês vão entrar aqui no perfil, tão vendo? Aí ó, já vai tá seguindo já, temos aqui tudo bonitinho, as nossas publicações tá aqui também. Aí vocês vão apertar aqui ó, em grupo da Camille. Aí vai tá aqui ó, participar, a gente tá com 1,100k de membro, você não paga nada, olha aí pra vocês verem. Aí ó, você não paga nada, tem coisas exclusivas por lá, eu posto todos os dias, um monte de coisa, olha aí pra vocês verem. Tô aguardando todo mundo lá, hein? Dá oi gente! Oi, tudo bem? Tudo já, e vocês? Já, é demais da conta, olha aí. Parei que o cabelo, pra fazer uma vez, eu tô fazendo de conta, nunca brigou, sabe? Específico os nomes não. Mas a mãe ficou tão bonita com esse cabelo mais preto, né? Então, parece, sabe aqueles nuguete que passem de sapato? O tio Lolo que usa o sapato até hoje, igual dá pra pentear o cabelo do sapato dele. Ei tio Lolo, da próxima vez eu quero ver. É um bicho brilho, mas você ficou mais bonito, né? É porque minha mãe tem o olho verde, e ela é branquinha, o cabelo preto combina com ela. Não olha muito pra câmera não, que vai colocar uma olhada em você nele, ou em gordo. Mas eu não gosto de cabelo preto. Mas é gato. Faz luzes? Em caminho tribofú igual eu fez, né gente? Tribofú! Meu Deus! Vai gerar mesmo pro editor de novo. Tribofú é diferente. Qual a sua bealdade dessa? Bonita, trabalhadeira, cheirosa, cheirosa, tembrosa, não ronca de noite. Que mulher que ronca? Ah, você ronca. Tadinho! É o dia que eu tô muito cansada. Não, educada, sabe? Assim, a noite assim, não faz pra dar a gente. Peio! É, não peida, não é educação. Só fala peida. Peida, gente. Se a gente peida a pé dela, é que ela mata a gente. Mata mesmo, gente. Ela fala assim, eu nunca fiz isso com vocês, aí vocês têm a pouca vergonha de fazer um negócio desses comigo? Ela fala desse jeito. Olha assim, eu te amo. Azul e vermelho. Não, é tudo de bom, aprende-se. É? Parabéns, né? Sua mulher maravilha, né? Ai, mexeu com a minha mão. Não é, Cam? É, ué, meu pai já é meio puxado pro... Ah, pro Corinthians, né? É. É, isso aí. É o que você fala aqui. Vamos lá, então? Então bora, hoje meu pai vai ajudar a minha mãe a fazer biscoito. Não, eu vou não, eu vou gravar, ó. É? É. Então tá, ele vai gravar, né? Câmera bem, vamos começar. Câmera bem? Que gracinha! Achei que isso aí ia ajudar a minha mãe. Videomaker. Ahn... É? Achei que isso aí ia ajudar a minha mãe. Você marrou o seu cabelo, então que seu cabelo tá bonitinho. Tá quente demais. Ah, não, ó. As molinhas, certinho. Solteiro, quer ver as molas? Ele tá brincando. Solte, vai aqui. Oi, gente. Solteiro, não vai ver? Só ver as molinhas, tá bonitinho? Não. Onde ele me mostrou? Tá parecendo o que você cantou de reggae. Não, eu tô maluco. Vai cantar o Bob Marley. Tem que ter um pouquinho de loucura também, entende? Tem. Eu me pareço assim, ó. Eu vi no comentário, o pessoal comentando, que o que eu comento sempre, desde que você era pequenininha. Você, Camila e Moto, é a cara do pai. Até da tua mãe. Não, mostra de pertinho aqui o nosso rosto. Não tem nada a ver. Seu rosto é redondo, Camila. Essa mãe é... Combrido? É. Quadrado? E agora mostra aí o do lado do meu pai. Mãe, segura aqui. Vamos fechar a câmera. Vem cá, minha filha. Tem nada a ver. É lógico que tem. Ela parece comigo. Te amo. A nega pegou o boletinho hoje. Abraça ela aí, nega. Quero dar os parabéns. Provinha, mamãe pegou. Ela tem várias matérias com 24 pontos, gente. 23 pontos. Ô, meu Deus do céu. Se eu aguento um... Mãe, que Deus parabéns. Parabéns, viu? Nossa Senhora. E a diretora Cláudia falou pra mamãe que ela é um exemplo. Nenhuma reclamação. É. Não, reclamação dela. Mas se tivesse também o sim, tava ali, viu? Então... Parabéns, viu? Obrigada. Continuou, sim. O que a gente vai fazer hoje? Vai fazer biscoito de polvilho e bolacha. Que as bolachas gostosas com açúcar? Vamos arrumar um pouquinho de canela aqui em cima? Ah, né? Vocês gostam de canela, gente? Não, é? Sim. Gente, eu amo canela. Se eu gostar... Se deixar, quando a Camila vai colocar agora mesmo palmilha, essência de maracujá, ela vai misturando o trem. Fica muito bom. Mas vai falar que tem que você ser também... Ou choco. Fica, fica. Fica bom mesmo. Gente, eu amo canela. Eu amo chá de canela, bolo de canela. Eu não experimentei, mas essa é muito gostosa, porque a canela em cima... E a sua canela, você gosta dela? Também. Não, eu tava olhando esse chão pra trás, tava deitada. Minha canela tá mais definida, porque é muitas pessoas que fazem academia. Ó. Calma aí. Olha aqui. Não, olha pro senhor ver. Tá até o quebra-mola aqui. Tá igual de gostar do linho. Bora lá? Então vamos. Ahn... Ahn, né? Falou, mostra que nós arrumamos o vental, pai. Sem expediente. Gente, tava aqui arrumando o meu vental. O meu vental também não sei, meu pai quer arrumar. Meu pai já foi ajudante de bufê, né, pai? Já. Bufê. É bufê. Fala bufê. Isso aí é bufê. Mas se fala bufê. Ó, bufê. Toma, vamos. Aí. Tem teu coração. Vamos lá, o que a gente vai começar então? Fala pra gente quantas medidas de polvilho que é. Que é duas medidas de polvilho. Doce. Polvilho doce. Tem que ter um pouquinho mais doce. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a medida que a gente tá usando. Pode usar qualquer uma, né? A medida de margarina é de 500 gramas, tá? Mas você pode usar aí a medida que você usar. Não, mas é melhor usar a medida pra dar certo, de acordo com a receita de tamanho. Tá. Duas medidas, né? Duas medidas de polvilho. Uma medida de óleo. Não, porque é só meia agora, né? Pra você ver. É meia? Eu põe meia aqui. Eu vou ensinar aqui como é que faz. Ah. Ah, e depois tem que colocar esquentado, igual pão de queijo. Isso. Ah. Pega uma colher pra mim. Aqui uma. Então eu coloco meia medida de óleo frio aqui, ó, no polvilho. Com temperatura ambiente. Deixa eu misturar. Tô com a mão limpa, viu? Limpei semana passada. Tem que misturar bem, viu, gente? Não tem que quebrar os gruminhos, não, né? Não. Então tá pronto. Aí, agora, mãe? Agora, vamos mais meia de óleo. Meia, viu? Aí, tá bom? Completa com água. Ó. Então, meia medida de óleo, e aí você completa com mais meia medida de óleo. Agora. Até não curvindo isso. Beleza. Sal? Isso. Você coloca e ferver. Se quiser arrumar essa bolinha também pode, não pode? Não. Não, porque não. Não, não é de foifão, viu? É. Olha o sal aqui, nega. Pode arrumar. Vou arrumar mais meia. Meia. Então, uma colherzinha de chá, né? É, uma colher de sopa. É, uma colher de sopa. Tem uma colher e meia. Aí tá pronto. Isso aqui tá pronto. Agora tem que esperar esquentar. Agora tem que esperar esquentar. Espera ferver lá, depois coloca aqui. Ferver ou pode tirar. Se liga o fogo e arruma o seu ouvido. Então, só recapitulando aqui, ó. Duas medidas de polvilho doce, uma medida de óleo, mais meia vai com água e sal no fogão. E meia vai no polvilho em temperatura ambiente. E fica sequinho, né? Biscoito? É. Fica. E você gosta, amiga? Ixi, ó. Um cafezinho fresco, hein? Hum. Gota um cafezinho quente, o cheiro de... Agora tem que esperar esse ar. Não, pode quebrar os ovos que mexe com a carne. Ah, então vem, Camila. Traz isso aqui pra cima. Vamos ver se esses ovos não tá show. Então vai pôr na casca aqui dentro. Se tiver a realidade da roça. É, é, faz parte, né? Não é possível que vocês não tá show. Todo mundo tem um... Esse calorão, né? Então. E é ovo até o ponto, tá? Vou quebrar uns seis aqui, né? É, a gente vai mostrando o ponto pra vocês. Acho que esse daqui é de duas gêmeas, hein? Não é nenhum. Último treco de ovo. Três. É, os outros tudo novo, ó. Tudo bom. Quatro. Não furou nenhum, hein, Camila? Aqui é nóis. Esqueça tudo. Cinco. Cinco agora. É, cinco a seis. Mais um, né? Seis. Parabéns, Camila. Tem muita adulta aí que não sai quebrou um ovo. Medusa. Daqui a pouco eu vou comprar cartela cheio, então, viu? O único que vai agora é só o ovo, né? Só o ovo. É. De passar aí dentro do saquinho. Então é uma receita bem fácil. Facilha, Camila. Mas vai ensinar também a fazer um... Em vez de você comprar, sei lá. Sabe aqui o saquinho de confeiteiro? Deve ser bacana o negócio daquilo, né? Porque confeitaria, esses utensílios é caro demais. Uma vez já comprou, gente, uns utensílios de bico de confeiteiro, esses três. Trinta real. Fica uma mais, Camila. Isso aí no primeiro dia. Aí agora, é... Ela vai ensinar pra vocês como fazer o saquinho pra fazer os seus biscoitos polvios. Aí você já aproveita e faz em casa já. Mais? Mais. Medido. A mamazinha, você espera? Nenhum choque. Os ovo é tudo novo. Tudo novo os ovos. De quem será que esses ovinhos aqui... Ah, é? Dezinhos. Esses meninos. É o mesmo, mãe, né? Meu pai gosta. Quer comer isso? Deixa eu mexer. Mexe, pai, Camila. Certo. Tem que pegar as beiradas lá. Já pode quebrar uma ou os dois. Não, peraí. Não, mas como é satisfatório ver a Camila mexer isso aí. Vai, poça. Vamos. Mexe. É um pouco doido. Ai, é tão bom ver os outros. Ah, né, Camila? É duro, né? Né, gente? Ela fala de fredo comigo. Não, pega os da beirada lá. Passa a colher lá embaixo. Ai, eu tô calando. Hum, tem um cheiro bom a massa, hein? Como é que tá a massa? Massa boa pra dar coruja na gente. Fica pra trás, a gente fica... Dura? Tá. Mais dois? Arma mais dois. Primeira receita, então. Biscoito de polvilho assado. E hoje vai ter duas receitas, hein? Ó. E nós tá devendo aquele bolo, hein? Tá. A gente prometeu pro pessoal. Tá mais rolado que é fumo, né, Camila? E os pudim também. Quer comer, ser? Não, não. Não, que maneirou. É porque aquela loja tá muito pesada. A consistência é essa, né? É. Qual que é a manha pra você falar pro pessoal de casa e pra eu saber? Olha que sunga... Peraí, eu tenho massa direito. Olha que sunga assim, ela descer. Faz um lojo? Não, mãe. Tem receita, tipo assim, um pouco mais. Ela vai descer, não. Não. O ovo ainda tem sem misturar. O pessoal pode usar a batedeira, quem tiver? Pode. Mas tem. Minha mãe gosta do... Minha mãe gosta de soar. É. Mas vai viver sem, hein, Camila? Tem que a boa de serviço, tá, vai. Ah, esse é o ponto? Vai de novo, então. Aí, pessoal, ó. Viu? Ó. Aí, vai de novo e vai pra cá, pro telefone de baixo. Isso, isso aqui, isso. Muito bom. Bom. Furando, fazendo um saquinho aqui agora, ó, pra mim passar a massa do biscoito. Aqui eu abri ela. Tu já acendeu o fogo, Daniel? Eu tinha com a sacola. Já acendeu, né, Camila? Tirou as tampas? Não. Vai. Vai lá fazer essa. Aí você faz um furinho. Faz um furinho. Furinha. Furinho, ah, ficou grande. É. Perdeu isso aí. Não, eu vou deixar pra comer. Aham. Aí é a preferência da pessoa, né? É. E o ponto dela tá bom, então? O ponto dela tá bom. O forno? Hum. Deu que ela amoleceu mais? Desmoleceu mesmo. Olha, show, hein. E agora? Agora, passando o saquinho ali, vou... Vou urmar a assar. Olha, eu estou passando o óleo aqui na tampa. É a tampa que você tiver em casa mesmo, o tabuleiro. Eu tô fazendo essas tampas aqui do forno, porque elas é maior, sabe? Então fica melhor você trabalhar. Negra, aqui você vai colocar a massa agora. Colocar a massa. Se você quiser, mostra no pessoal aqui, tá? A câmera vai juntar. Aí, ó, pessoal, coloca... Usou até uma panela aqui, mas aí... Às vezes nem precisa, né, Negra? Não, eu gosto de urmar, quero... Pra não vazar. É, o saquinho tanto furado, ele risca bastante. Pra trabalhar limpinho, né? Isso. Vamos lá mostrar o... Negra, tem preferência pra grossura aí, ou tanto faz? Acho que esse aqui ficou meio grosso, ó. É bom ver se eu acho outro saquinho ali. Ó. Ih, tá bem grosso. Ah, o outro ficou mais fino que eu fiz, esturdir. E você não gosta de ser muito grosso, por quê? Não, porque às vezes eu não seca direito, né? Acho que vai dar pra assar. É? Então, pessoal, a condição negra, a grossura aí é a preferência da pessoa. A Camila vai lavando as vazias, vai deixando tudo limpo, né, Camila? Tem que deixar no pincel, hein? Tem que juntar outras canções. Já tá ajudando de lá já, pessoal. E aí, qual que você gosta mais, biscoito de doce ou de sal? Eu só de sal. E você, Camilinha? Doce. Doce. É doce. É doce? Proa de doce é a melhor coisa que tem, mãe. Bolo também. A pessoa tá mais cheia, hein? A família da Samã é tudo de sal, né? Se não é muito chegar, tem de doce, não. Não, ninguém é. Vai diminuir, né, mãe? Quando chega no final. Fazendo as argolas menor. E eu lembro quando eu era menorzinha, minha mãe deixava eu fazer coração, estrela, letra. E eu fazia C, eu fazia Camila, eu fazia coração. Por isso você gosta de cozinhar oce, a mãe sempre se incentivou, né? Ela sempre me estimulou, sabe? Quando ela ia fazer bolo ou alguma coisa, eu sempre ia pra beirada do fogão te ver, né, mãe? Era. Fazer os pãozinhos de queijo pra você. Era mesmo? Ela fazia pão de queijo especial com o final da massa, não era? Era mesmo. Aí, agora ela vai colocar os biscoitos no forno, já pré-aquecido, né, nega? Tá. 180 graus. E a base, gente, não tem medidor, não. Mas ela liga no 1. Uns 15 minutinhos antes. Nega, agora vamos... Você vai passar pra cima? Vou. Mexendo no forno hoje, pessoal, ó. Olha que beleza, que boniteza. Puxa. O forno tá é doido, é demais, né? Tá. Ó. Ele até queimou, pô. Olha pros carros. Agora vai colocar a outra. O cara me fez tão seio em coração, tá vendo? E ela que fez esse tabuleiro, né, nega? Foi. Fez essa aqui. Pessoal, ó, arrumamos os ovos aqui. Esse daqui saiu de duas gemas, ó. Que legal. Mas na receita são quatro ovos. Saiu duas gemas aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Ó. Então, quatro ovos, a gente tá usando esse caipira aí. Hum, fica bom, viu? E agora, mãe, o que que a gente vai arrumar? Lembrando que essa daí é a receita da bolacha, viu? Bolacha caseira. Quantos copos americanos? Vou arrumar três copos americanos de açúcar. Qualquer açúcar? É. Três, pessoal. Três copos de açúcar, então, pra quatro ovos. Beleza? Vai ficar muito, muito, muito gostoso. Tenho certeza que vocês vão adorar quem fazer aí na casa de vocês. A gente já fez essa receita antes e muitas pessoas adoraram. Agora, mãe. Agora, duas colheres de margarina. Duas colheres de sopa. Isso. Duas colheres de sopa de margarina, então. Margarina com sal, sem sal? É, qualquer um. Ó. Então, são quatro ovos, três copos americanos de açúcar e duas colheres de sopa de margarina. Pode misturar? Ó. Mistura, tá? Esses três ingredientes aí. O ovo, o açúcar e a manteiga, a margarina. Mistura, mistura esses dois ingredientes pra incorporar bem. Vocês já fizeram essa receita aí na casa de vocês? Deixem nos comentários. Vocês já conheciam? Depois eu vou perguntar pra minha mãe aonde que ela aprendeu a fazer essa receita. Mas fica uma consistência bem bonita e tem que misturar até ficar clarinho, né, mãe? Tem. Isso aqui agora eu vou misturar ela com a mão. Ah, onde que a senhora aprendeu a fazer essa receita? Não, aprendi sozinha. Já tem que desmanchar a margarina tudo, tá vendo? Deixar a massinha mais fina. E ela vai clareando, ó. Quando o ovo secaipira, ela ficou amarela, tá vendo? Aham, agora vai ficar mais clarinha, gente. Quanto mais você misturar ela aqui, mais clara ela vai ficando. Tem que desmanchar toda a margarina. Não, não desmancha toda, não. Mas quanto mais você mistura aqui, mais branquinha ela fica, né? Certo. Então mistura bem, viu, pessoal? Aqui nós temos um quilo de farinha de trigo com fermento, tá, pessoal? É, vai ficar um pouco dura, tá vendo? Tem que ir arrumando o leite, né? É, mas não é agora não. Espera um pouquinho. Se não tiver margarina, pode ser óleo? Pode. Aí é quanto de óleo? Uma colher de óleo. Dessas aqui, por uma duas, ó. Duas colheres de soco de óleo, então, se tiver margarina. Substitui, ó, é margarina. Lembrando que a receita tanto do biscoito polvilho, quanto da lembolagem, tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aí tem que ir pingando o leite de pouquinho em pouquinho. A gente tá usando esse leite de caixinha aqui, porque nossas vacas não tá em lapidação. Vamos mamar. Então vai ter que ser essa dele mesmo. Tá bom. Chega. E vai misturando, né, mãe? Isso. É dar o ponto, hein? Isso aí. Você gosta, mãe? Eu gosto. Eu gosto. Eu acerto. Hum, e o senhor, pai? Eu acho bom também, Gabi. Eu gosto dessas com leite, sabe? Sim. Mas não tem leite, não é como puro, com café. É gostoso, né? É muito bom. Eu já posso preparar o prato? Com açúcar? Pode. Qual que é o ponto aí, né, que você passa pro pessoal que tá te assistindo? Porque ela desgruda da bacia. Vai misturando, misturando. Vai passando ela assim, ó. Tá vendo que ela tá desgrudando? Aham. Se grudar é porque tá molo. É porque tá... Não. Se grudar... É. Mas o leite tem que ir pingando, né? Vai pingando o leite aí que ela dá o ponto certinho, ó. É, tá vendo que ela tá bem consistente? E quanto mais firme, mais sequinho fica. Mais sequinha ela fica. E ela conserva mais tempo. Conserva. Mostra aqui, pessoal. Ó, basicamente num prato qualquer, você vai colocar o açúcar. Arrima um tanto aí. Quer que arruma canela ou não? Não precisa não. Se você quiser pode pôr canela também. Não, não pôr canela não. Aham. Beleza aí? Tá pronta? Tá. E aí, nega? Tá pronta a primeira remédia de biscoito? Prontinha. Aí, pessoal, o biscoito pôr vivo ficou pronta. Burra! Ficou grande, né, Camila? Grande e grosso. Deixa eu te ajudar. Não, pera aí que você queira. Se for cair aí, você acerta. Ó, colocando a peneira. Igual o povo antigamente, pessoal, ó. Esse ficou grandão, ó. Igual o biscoito de queijo. Hum, mas tá no cheiro. Cheiroso. Ô, louco. Carmo que falta a outra santinha. Ainda tem mais um ação, né, Camila? É. Muito bom, ó. Agora o esquema é o seguinte. Pega um tanto de massa, aí vocês vão colocar na bancada aí, na pia de vocês, e vai fazer tipo uma cobrinha. Olha aí, ó. Aí depois de fazer essa cobrinha, vocês vão pôr, ó, e fazer esses negocinhos aí. Se não quiser fazer, não precisa não. Aí você faz o tamanho que você quiser. Coloca no açúcar e coloca no tabuleiro. Põe no açúcar e põe no tabuleiro. Põe no açúcar e põe no tabuleiro. Esse aí, mais ou menos, o... Essa massa não vai queijo, não? Não. Ah. Você vai pôr, pode, né? É. Eu não costumo pôr, não. Tem que arrumar uma na bancada também, porque se não dá certo não. Gruda, né, Camila? Aham, e tem que arrumar mais espaçadinho uma nas outras no tabuleiro, porque se não depois, elas grudam também. Quer estresse? Só os fermentos. Negra, aí o tamanho é o tamanho que a pessoa preferir. O tamanho que a pessoa preferir. Uma dica que você dá pro pessoal de casa. Se quiser fazer ela maior, desse tamanho aqui, eu tô fazendo maior. Se quiser fazer ela menorzinho, menorzinho ela fica bem mais seca. Ela conserva mais tempo. Ela conserva mais tempo. Eu faço ela desse tamanho aqui, que eu põe na geladeira, né? Dura quanto é? Não, na geladeira pode ficar uns 15 dias. E aí, pessoal, se quiser fazer ela menorzinha, aí... Logicamente que ela vai assar menos tempo, né, Negra? Vai. Depois você mostra o ponto de assamento lá, de assadura, né? Assamento, assadura, sei lá. Assadura. Baixei a Dilma aqui agora, gente. Deixa eu ir mandar açúcar, pode ver. Dá vontade de comer de burro, hein? Não, 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 não. Então, por causa da Toreba, hein? Não, tá. Aí vocês pensam que fica bom, gente, no final? Rapaz, que as é topadas, os tamanhos aqui. Rapaz, vai ter que partir aqui igual um bolo. Aham. Mas fica bonito demais. E gostoso. E aí, mãe, vamos tirar então? Não. Não, ficou bonito, hein? Não. Qual tamanho? Nossa, gente, olha isso. Bonito, hein? Bonito demais. Vamos lá dentro, né? Vamos mostrar pro pessoal. Bom, agora vamos passar o café, né, mãe? Então vamos. Ô, Trembão, hein, gente? É um cafezinho. Nó. Ainda mais que esses biscoitos frescos. Aí sim que é bom. Quem aí gosta aqui é cafezinho passado na hora? Me conta aqui nos comentários. E o outro que tá quente. E o outro que tá quente? Vou deixar de sair em fumacinha. Agora, ó Minha mãe vai colocar dentro da garrafa Se ficar sem açúcar, fui eu, hein? Eu que arrumei o açúcar, gente Minha mãe arrumou o pó Aí eu arrumei forver Fazer só um pouquinho só pra não tomar café agora, né mãe? Só Então é isso Cafézinho pronto Vamos lá, ó Então vamos tomar nosso café da tarde E olha aqui que delícia, pessoal A bolacha Bolacha caseira Isso sim que é saúde, viu? Olha que trem mais gostoso E aqui desse lado temos o biscoito polvilho Que ficou uma delícia, eu tenho certeza Quem vai fazer o test drive pra gente? Pode ser o seu Pode colocar o leite com café e mandar pra dentro Eu não queria leite com tóquio Ué, meu coração desmanchou Tá partido? Tá, meu coração Ó, então vamos lá, gente Vou experimentar meu coração, hein? Escuta o estral E o cafézinho, né? Vamos ver se o café tá quente? Faz o teste pro pessoal aí de casa, viu? Vai lá Eu vou fazer o leite com café Oh, leicinho, viu? Você quer leite com café? Pode deixar o café Fresquinho Com café Duda Você não come biscoito não, minha filha? Pode não Muito bom? Vou experimentar do bolacho agora Eu gosto das mais branquinhas Olha aqui Tá até saindo fumaça Olha como fica por dentro Não focou? Foca não Ah, vai Aí, ó Beleza Focou desse? Aham Muito bom Fica, ó Tipo Sabe aquele chocolate souffler? Aham Parece souffler, gente Por dentro Com testura, sabe? Parabénsia Pra sua mãe, viu? Biscoito tudo Além de bonito Tá cheiroso, né, Camila? E é um sinal Que tá gostoso mesmo Parabénsia, viu, Nele? Tá gostoso Tá? Docinho Beleza É isso aí? Uhum Tá aprovado? Vamos tomar café da tarde E a gente despede Obrigada Deus te abençoe hoje e sempre Continua fazendo aqui Tantas gostosas pessoas pra gente Nossa E aí, quem gostou dos biscoitos? Eu Ah, a Duda vindo ali atrás também A Duda me deu oi Oi, Duda Cadê ela? Tá concentrado minha mão aqui em cima Próximo vídeo, gente Ela dá oi pra vocês Então dá tchau Tchau Meu pai tá comendo mais, né, pai? Quantos o pai comeu? Dois Quantos o pai comeu? Polvilho Eu comi duas bolachas e meia E dois biscoitos de polvilho Eu comi uma bolacha, gente E é isso Biscoito de polvilho grosso assim, ó Porque tá crocante por fora E macinho por dentro Façam aí e marcam a gente no Instagram Camila e Moto Oficial E Daniel Camilo Agro Beijão Dá tchau, galera Tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma